Música E pé direito! Gol! Música Você que é fã de Brassfoot aí, queria jogar Brassfoot online, vai gostar desse jogo, Futebol Team, aqui você pode criar seu jogador, Como eu fiz aqui com o meu, criei o Chebchenko 88, beleza? Você pode colocar a posição que você desejar, E inclusive treinar ele, evoluir ele, o meu já está no nível 45, Você pode escolher a face do seu jogador também, Inclusive galera, já montei aqui o time Champions Game, Se você tem interesse em ingressar no meu time, Para a gente conseguir entrar em um campeonato, O link está na descrição para você estar acessando, Porém para vocês conseguirem entrar no time Champions Game, Se você for goleiro, você tem que ter pelo menos 15 aí de nível, né? Zagueiro 25, Meio campo 35, E para jogar no ataque ali, junto com o Chebchenko e o Nick Stone, Você tem que ter pelo menos aí o nível 45, beleza? Com certeza vocês vão conseguir, Vão ser bem-vindos ao time Champions Game, E a gente vai ingressar aí no campeonato, Temos aqui as ligas, que a gente pode estar ingressando também, Liga Brasileira tem a quarta divisão ali, Até o grupo H galera, olha que legal, Então a gente vai estar podendo ingressar aí, Esse jogo é online, você pode estar aí jogando pelo PC, Pelo celular, tá certo? E quando você alcançar aí o nível 40, Igual eu alcancei aqui com o Chebchenko, Você vai estar podendo criar o seu próprio time, E recrutando aí seus amigos, Para você estar aí entrando em uma competição também, Então é bem legal esse jogo, Vocês vão gostar, tenho certeza, Beleza galera? O link está na descrição para vocês se inscreverem, E cumprir aí o tutorial, Chegar no nível 15 é muito fácil, Escolha uma posição aí para o seu jogador, E procura aí o time Champions Game, Que vai ser um prazer aí jogar com vocês. E aí 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 Tchau, tchau.